rapaz, tô com medo, cabeleiro queria cobrar essa dita conta rapaz, tem o meu cabeleiro aqui profissional em casa rapaz história de Sonic, parte 1, pediram pra gente, então muito obrigada pela sugestão se puder, dá uma moral pra gente lá no nosso canal de vlog, dá uma passadinha lá, beleza? e as nossas lives voltaram, 7h30 da noite na Twitch, beleza? inclusive essa semana vai ter o filme do Deadpool e do Wolverine e também vai ter o primeiro filme do Sonic então, cola lá com a gente, começa 7h30 da noite no Instagram, a gente avisa o horário e a programação do dia, beleza? se tudo der certo, ou vai ser hoje, ou vai ser na quarta-feira, meus amigos, um desses dois dias então, fica ligado, ou segue a gente no Instagram, ou já garanta sua inscrição lá na plataforma roxa, beleza? é isso, amigos, bora pro vídeo este vídeo foi um pedido de Filipe Wilson a padrinho Planeta Sonic no Apoia-se como recompensa você ganhará um desenho, acesso antecipado aos vídeos, grupo exclusivo no WhatsApp e a possibilidade de escolher qualquer tema para um vídeo sobre a série do Azulão o link está na descrição 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 Olá amigos do Planeta Sonic eu sou o Vitor Miller e este é o nosso primeiro programa sobre a história da série nosso padrinho Filipe Wilson pediu um vídeo contando toda a trama referente aos jogos da saga principal no entanto, como o universo do mascote é muito mais aprofundado e amplo do que muitos pensam decidimos fazer uma série contando tudo e nada mais justo que começar com todos os acontecimentos que antecedem as aventuras do Azulão antes de prosseguir, é importante ressaltar que os vídeos conterão livres spoilers que são revelações feitas nos jogos portanto, caso não queira saber da história referente ao jogo citado venha assistir ao vídeo após completá-lo vale dizer também que alguns jogos spin-offs complementam a história da saga principal e estes também serão explorados os fatos relacionados ao início dos tempos são obscuros e quase não há informações sobre eles tudo o que se sabe é que junto com a origem do universo nasceram duas entidades opostas Light Gaia, a encarnação da luz, dia e renascimento e Dark Gaia, representando trevas, noite e destruição quando o planeta Terra veio a existir, ambas as entidades foram aprisionadas em seu centro fazendo parte de um ciclo natural de destruição e renascimento eles surgem após milhões de anos em um evento chamado pelos povos da antiguidade como o tempo do despertar quando chega essa hora, Dark Gaia surge e causa um apocalipse em todo o planeta e logo em seguida, Light Gaia utiliza o poder infinito de sete esmeraldas misteriosas para reconstruir tudo e coloca ambos de volta ao centro do mundo a origem dessas joias sagradas também é envolta de mistérios lendas dizem que deuses desceram dos céus e as colocaram no mundo sendo que muitos acreditam que a função inicial delas era dar poderes ao Light Gaia a última vez que ambos foram despertados foi há 10 mil anos nesta época, a população criou manuscritos para ajudar sociedades futuras para quando o evento novamente acontecesse informando a existência de ambas as entidades e também a localização dos templos de Gaia lugares espalhados pelo mundo onde residem as esmeraldas 6 mil anos se passaram desde o último despertar e por motivos desconhecidos, as joias sagradas não estão mais nos templos de Gaia mas em um santuário pertencente à sociedade equidna Knuckles Clan que são os antepassados do Knuckles junto com as joias sagradas, no santuário também reside a esmeralda mestre sua origem também é envolta de mistérios mas se sabe que sua existência veio após as joias sagradas lendas afirmam que os povos da antiguidade estavam utilizando as esmeraldas de infinito poder para fins malignos e egoístas com isso, as divindades concederam a esmeralda mestre para as pessoas de bom coração conseguirem neutralizar o poder das joias quando estas fossem utilizadas de forma inadequada nesta época do Knuckles Clan, a sociedade era liderada por uma bondosa equidna que buscava ensinar seu povoado a viver em harmonia com os outros povos ela passou todos os ensinamentos a seu filho, Pachacamac que eventualmente herdou a liderança da tribo e seguiu por um tempo os ensinamentos de sua mãe eventualmente, com a misteriosa morte de sua esposa, ele se converteu em um tirano e passou a querer dominar outros territórios e expandir a Knuckles Clan a qualquer preço ao longo do tempo, a mãe de Pachacamac veio a falecer devido a idade avançada e ele finalmente pôde colocar seus planos em prática sem a intervenção de ninguém rapidamente, ele transformou todo o povo da Knuckles Clan em soldados de guerra sendo que estes venciam todas as batalhas e ninguém conseguia se opor a eles a única que tentava abrir os olhos de Pachacamac era sua filha, Tikal levando a inúmeras discussões entre ambos quando criança, ela teve uma grande conexão com sua avó e ouvia com muita atenção todas as suas histórias e conselhos ao longo das guerras, eventualmente a Knuckles Clan teve que enfrentar uma outra sociedade equidna que era liderada por alguém tão ambicioso e tirano quanto Pachacamac o Imperador Ixi, ele liderava o clã dos Nocturnos sendo que estes possuíam uma tecnologia incrivelmente avançada superior até mesmo à dos tempos atuais enquanto os membros da Knuckles Clan utilizavam a força bruta para expandir seus territórios os Nocturnos utilizavam um exército de soldados robôs nomeados Gizóides superior em suas técnicas de combate pela habilidade de imitar o movimento de seus inimigos perdendo a guerra, Pachacamac não vê alternativa e cria um plano para invadir o Santuário e utilizar o poder das Esmeraldas tomando conhecimento disso, sua filha Tikal resolve ir até o local antes de seu pai e lá acaba se deparando com pequenos seres conhecidos como Chao uma raça de espíritos aquáticos que moram no altar se aproximando com cuidado das pequenas criaturas Tikal faz amizade com eles e eventualmente percebe uma estranha criatura líquida no local essa criatura no passado desconhecido era um Chao comum que sofreu mutação genética graças a Esmeralda Mestre desde então ele virou o guardião do Santuário e por isso se aproximou da Tikal com certa desconfiança quando percebeu o coração puro e bondoso da jovem ele deixou que ela subisse as escadas do Santuário para tomar conhecimento da Esmeralda Mestre naquela noite mesmo, seu pai resolveu invadir o Santuário junto de seus soldados desesperada, Tikal se joga na frente do altar e tenta conscientizar seu pai que a ganância não levaria a nada é separado você ouve o que eu disse? eu não vou obedecer nós precisamos essas 7 Esmeralda que nos dê total o poder é o poder para as pessoas e eles são suas pessoas também, você sabe nós devemos pegar aquele Esmeralda é nosso inimigo uma vez que começa você vai sempre mais por favor, não faça isso eu te pedi eu não ouro a uma criança Coração do pai dela foi tomando pela ganância. Chegando até a Esmeralda Mestre, os Echidnas se deparam com o Guardião do Santuário, que estava furioso com o que eles fizeram com seus amigos. Numa tentativa irracional de proteger todo mundo, ele usa o poder das 7 esmeraldas e vira um gigantesco dragão, erradicando praticamente toda a Knuckles' Clã em poucos minutos. Se ninguém o detesse, ele iria destruir o mundo inteiro. Eventualmente, Tikal acorda e percebe todo o desastre que está acontecendo. Subindo as escadas em desespero, ela recita um mantra ensinado pela sua avó para selar ela mesma e o monstro de água dentro da Esmeralda Mestre. Durante o selo, a Esmeralda Mestre mandou um brilho que percorreu uma boa parte do continente, que voou aos céus pela primeira vez e assim surgiu a lendária Angel Island, a misteriosa ilha que fica escondida atrás das nuvens, sendo a moradia dos poucos sobreviventes da tribo. Desde então, a população nomeou a criatura líquida como Caos, o deus da destruição. Já as joias sagradas passaram a ser conhecidas como Esmeraldas do Caos, justamente por trazerem a destruição e o caos para a humanidade. A parte do continente que ficou no chão ficou conhecida como Mystic Ruins. Após toda a tragédia, os nocturnos dominaram o mundo do passado por um breve período. Porém, um misterioso evento até hoje desconhecido na série Sonic, fez com que eles fossem selados em uma outra dimensão junto com um exército de gizóides. Por motivos desconhecidos, o gizóide mais poderoso foi o único que permaneceu no planeta Terra, aquele que durante os eventos de Sonic Battle ficaria conhecido como Emerald. no final. Ao longo dos séculos, virou tradição entre os sobreviventes da Knuckles Clã serem guardiões da Esmeralda Mestre, e estes criaram um palácio escondido para assegurar que as joias estariam bem protegidas. O mundo ficou em paz ao longo de quase 4 mil anos. As sociedades perigosas estavam desaparecidas e, ao que tudo indica, ninguém utilizou o poder das Esmeraldas para fins malignos. Nesta época, o doutor Gerald Robotnik, um bondoso e inteligente cientista que morava em uma colônia espacial, procurava junto com uma equipe de estudiosos os segredos da imortalidade. O objetivo, curar sua neta, Maria Robotnik, de uma doença rara conhecida como NITS, que a impedia de sobreviver na atmosfera da Terra. Ao longo de seus estudos, o doutor Gerald fazia visitas periódicas ao planeta Terra, e em uma delas acabou descobrindo o Gizóide em um depósito. Se impressionando com sua avançada tecnologia, o cientista resolve levá-lo até a colônia espacial, e acabou sendo o primeiro estudioso contemporâneo a acreditar na existência dos Nocturnos, que até então muitos acreditavam ser apenas uma lenda sem fundamento. eventualmente, Gerald consegue ativar um robô e percebe que ele pode replicar qualquer habilidade, e que fica mais forte à medida que ia absorvendo as esmeraldas do caos. Com medo dele representar uma ameaça, já que era evidente que ele havia sido desenvolvido para ser uma máquina de guerra, Gerald reprograma o Gizóide para que ele tivesse emoções exatamente como um humano. Esses sentimentos foram baseados em sua neta, Maria Robotnik, e portanto, pode-se dizer que o Gizóide passou a ter a alma dela desde então. No entanto, o cientista acabou deixando o Gizóide de lado para se dedicar a um outro projeto que parecia ser mais promissor para a busca da imortalidade. O projeto BioLizard, a forma de vida suprema que era um protótipo em forma de lagarto. No entanto, este acabou causando problemas devido ao seu comportamento irracional e agressivo, cada vez mais poderoso e incontrolável. Tanto o poder começou a ser motivo de insegurança para a equipe de cientistas. Para piorar as coisas, as informações confidenciais sobre o projeto vazaram para a organização militar conhecida como Guardiões das Nações Unidas, ou GAN. O líder da organização ficou temeroso que uma catástrofe pudesse acontecer se a criatura continuasse evoluindo, podendo colocar toda a sociedade em risco com seu excesso de poder. E então, eles começaram a elaborar um plano para resolver esse suposto problema. Para ganhar tempo, o Dr. Gerald cede para os militares o Gizóide, dizendo que este era um projeto de vida suprema que estava trabalhando. Na verdade, ele estava em uma nova fase do projeto de imortalidade, sendo que a equipe de cientistas aprisionou o BioLizard nos confins da colônia espacial. Já o Gerald estava trabalhando em um novo projeto, desta vez nomeado Shadow, sendo completamente diferente do gigantesco lagarto desenvolvido anteriormente. Shadow era conceitualmente mais avançado que o BioLizard, mas o Dr. Gerald não estava conseguindo transformar suas teorias em prática. Nesse contexto, e sem avisar a ninguém, o cientista entra em contato com o líder de uma raça alienígena chamado Black Doom, sendo que ele e seus comparsas viajam pelo universo dentro de um cometa. Black Doom oferece seu próprio sangue para dar vida ao Shadow, mas em troca pede as sete esmeraldas do caos quando retornasse ao mundo 50 anos depois, e assim ele conseguiria colocar seu cometa no solo terrestre. Movido pela ambição em descobrir a cura da doença de sua neta, Gerald acaba aceitando a proposta, e o Shadow finalmente se torna um ser vivo. Desse modo, o ouriço negro não é apenas um robô artificial, mas um ser vivo com poderes extraordinários. Depois que Black Doom voltou para um cometa e começou a viajar pelo espaço, o cientista percebe o grande erro que cometeu e rapidamente inicia a produção do canhão eclipse na ponta da colônia espacial. Assim, quando o cometa negro voltasse anos mais tarde, as pessoas poderiam destruí-lo usando seu poder. Novamente as informações sobre os acontecimentos da colônia espacial vazaram, e preocupados com a possibilidade do Shadow ser uma ameaça, os militares da GAN resolvem invadir o local para erradicar qualquer vestígio do Projeto Shadow. Durante o Holocausto, houve inúmeras mortes criminosas, incluindo a de Maria Robotnik, que levou um tiro de um dos soldados, mas conseguiu salvar o Shadow, enviando-o ao Planeta Terra utilizando suas últimas forças. Já o Doutor Gerald foi levado para a ilha prisão, com o objetivo de continuar trabalhando em seus experimentos, mas desta vez sob o rígido controle dos militares, sendo que o próprio Shadow foi encontrado por eles e levado até o Doutor. Pouco tempo depois, Gerald encontra uma lista das vítimas do desastre da colônia espacial, e encontra o nome da Maria entre os que não sobreviveram. O sofrimento e a revolta foram tão grandes que o cientista não conseguia mais controlar seus sentimentos e começou a pensar em um modo de se vingar. Agora, com a mesma dedicação que ele teve para beneficiar a humanidade com o poder da ciência, ele teria para destruir todo mundo. Mesmo com os militares observando-o constantemente, Gerald conseguiu criar um programa que faria a colônia espacial Ark cair no Planeta Terra se as sete esmeraldas do caos fossem coletadas. Nessa mesma época, o cientista fez uma lavagem cerebral no Shadow, alterando suas memórias para o dia em que fosse despertado colocasse esse plano em prática. Logo em seguida, Gerald é sentenciado à pena de morte. No dia da execução, filmaram as últimas palavras do Doutor. Eu planejo dar-lhe um gosto da minha reenvolução quando todos os 7 Esmeraldas do Caos são coletados. Uma vez que eu iniciar esse programa, ele não pode ser desabado. Todos esses humanos ingratáveis que tiraram tudo de mim vão sentir minha perda e desespero. E esse foi o primeiro episódio da história da série. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de apadrinhar o Planeta Sonic e faça o nosso sonho de ter vídeos diários se tornar realidade, além de ganhar inúmeras recompensas. Também não deixe de acessar nosso site e nossas redes sociais. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração galera, até o próximo vídeo. Não imaginava tudo isso. O Shadow, ele surgiu e nasceu primeiro do que o Sonic, então. O Sonic veio bem depois. Nossa. E eu só conheci o Sonic. Só que eu só conheci o Sonic dos jogos. Não conheci a história, nada. Eu também não. Não conheci a história. Nossa, tem jogo, hein? Tem. Tem muito jogo. Tem jogo pra caraca, velho. Muito obrigado quem indicou esse vídeo. Realmente. O vídeo é muito bom. É muito bom pra gente poder aprender. Exatamente. E como esse hashtag 1 deve ter outras partes. Exatamente. Se vocês quiserem a continuação vai ser bem legal. Nossa. Até entender assim como que o Sonic surgiu, né? E tudo mais. Muito legal. Gostei mesmo. Nossa fala dele no final chega a arrepiar. Chega a arrepiar. Realmente. Porque assim, ele é um vilão que assim, de certo modo, dá pra você entender os motivos não que seja compreensível, né? Toda essa vingança dele e tudo mais. Só que, cara, tiraram um dos bens mais preciosos dele, né? Verdade, é. Então, caraca, mano, muito legal. Comentei pra gente o que vocês acharam. Gostei bastante dessa primeira parte aí da história. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.